Aquela Mulher Vale Ouro Aquela Mulher Eu Estouro Na Bateria Da Escola É Genial Quando Ela Agir É Mesmo Sensacional Na Avenida É Aquela Parada Quando Ela Passa Aquele Show Pra Que Bancada Aquela Mulher Aquela Mulher Vale Ouro Pego Samba No Pé Pego Samba No Coro Aquela Mulher Eu Estouro Pego Samba No Pé Pego Samba No Coro Na Bateria Da Escola É Genial Quando Ela Agir É Mesmo Sensacional Na Avenida É Aquela Parada Quando Ela Passa Aquele Show Pra Que Bancada Aquela Mulher Aquela Mulher Vale Ouro Pego Samba No Pé Pego Samba No Coro Aquela Mulher Eu Estouro Pego Samba No Pé Pego Samba No Coro Valeu, minha gente! É isso aí! Vamos lá!